Terço da Chama de Amor Em honra das cinco santas chagas de nosso Salvador, faz-se cinco vezes seguidas o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Meu Deus, creio em vós, pois sois infinitamente bom. Meu Deus, espero em vós, pois sois infinitamente misericordioso. Meu Deus, amo-vos, pois sois digno de ser amado sobre todas as coisas. Coração doloroso e imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Coração doloroso e imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora da nossa morte. Amém Coração doloroso e imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora da nossa morte. Amém Coração doloroso e imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora da nossa morte. Amém. Coração doloroso e imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 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 Amém.